Salve rapaziada, boa boa pra nós, estamos em casa, estamos na Soma Carne, mais um vídeo e o pessoal me fez uma pergunta Neguinho, qual é o melhor motor pra se montar hoje pra andar com o carro na arrancada? E o que, velho? O melhorzinho que tá tendo vai explicar pra vocês e contar o segredo e qual é, Eder, fala pra nós Qual é o melhor motor, a melhor configuração de motor que você acha que tem o melhor desenvolvimento, o melhor potência? Fala pra nós, cara Aí tem os dois lados da moeda, Neguinho Na minha opinião hoje, se eu fosse montar um carro pra mim, dependendo da categoria, claro É isso, certo No entanto, a sua configuração hoje, uma configuração pra iniciar nas pistas dos carros pra andar De repente aí na casa dos 7 segundos, ou entrar já na casa dos 6 segundos, que nem o Passatão já entrou Eu, eu, o Eder, prefere o motor 1.9 É isso Mas por que o motor 1.9? Ah, mas o 2 litros não vai me trazer mais potência, não vai me trazer mais torque? Cara, vai, vai sim, mas hoje, se a gente for ver o lado de durabilidade e resistência pro motor Porque o 1.9, ele exerce bem menos atrito dentro do motor E por que? Por causa do curso, né? E o RL, pô, RL, depois vai dar uma matéria só falando de RL O que é o RL da biela? Então, cara, é assim, ó Hoje a gente tem dois modelos de biela A biela 1.5.9 Que é essa biela aqui É a biela maior Tá? Então, se a gente colocar ela uma do lado da outra aqui, ó Você vai ver que é essa 1.5.9 pra 1.4.4 Se a gente fizer isso Aí vai dar nitidamente a diferença do comprimento da biela, certo? Então, essa biela aqui É... O entrecentro da biela Seria isso daqui, ó O entrecentro Centro do alojamento É... Das bronzinas Pro centro do alojamento do pino Ela tem 159 milímetros Tá? Quanto que essa daqui tem 144 milímetros Isso vai influenciar também no RL da biela Então, hoje Eu prefiro o motor 1.9 Porque ele vai exercer um RL mais baixo O RL quanto mais baixo Menos atrito pro cilindro Eu tinha até feito um rascunho aqui Só pra pessoa entender o que a gente tá falando É... A posição seria É um rascunho bem... Bem rascunho mesmo, tá? Então, ó O pistão trabalhando no cilindro Quando ele tá descendo Admitindo que ele vai chegar no PMI É... A biela vai trabalhar nessa posição aqui Né? Quando o pistão chegou lá embaixo em PMI A biela tá nessa posição Esse é o RL da biela Tá? Então a biela Quanto o RL mais baixo Mais a biela vai fazer isso Vai trabalhar menos inclinada Então o esforço aqui do pistão Na parede do cilindro É bem menor Então o motor vai acabar dando rotação maior Então o atrito do pistão no cilindro é menor É... A alavanca do colo de bronzina Aqui, ó O alojamento da bronzina No virabrequinho O esforço é menor Então a bronzina vai se preservar mais Entendeu? Então mesmo que você tenha pressão de óleo Quando você trabalha com o RL mais alto A alavanca da biela aqui no cilindro É muito maior Então ela vai exercer uma força muito maior Então é assim E os motores de corrida Quanto menos atrito Melhor Isso converte em potência E converte também em durabilidade Então eu gosto muito do motor 1.9 Vem trazendo resultado nas pistas Hoje um carro de lista Com bastante referência aí no mercado Olhando nas provas É o carro da Silva Da área 47 O motor dela é 1.9 E é um carro que está virando constante 5.5 Tem bastante aí de 5.4 Cara, tração dianteira E o motor é 1.9 Então eu sei que isso dá bastante discussão A pista lá é diferente É diferente Mas vamos falar de motor 1.9 Então é isso Na sua opinião A melhor configuração para motor é isso Para iniciar E dependendo da categoria Dependendo da categoria sempre É isso Se você fala assim Não, eu preciso de um carro de mil cavalos Aí tem que passar mesmo para os dois litros Um TRG Aí não tem como figurar É isso rapaziada Eu espero que vocês tenham Tenha sido bem objetivo Essa resposta E caso vocês tenham alguma dúvida Deixa nos comentários aí Que quem sabe no próximo vídeo A sua pergunta seja escolhida Para a gente estar fazendo aqui Beleza? Quiser entrar em contato com o pessoal da Samacá Tem aqui o arroba no Instagram Arroba retificação Macá E aqui na descrição Vai ficar os contatos Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis